Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje estamos gravando nos derradeiros minutos deste ano que termina Em outros países já estão comemorando um ano novo Mas nós, ainda aqui no Brasil, estamos quase terminando 2016 E é por isso que você vai ouvir sobre o ano novo Porque até terminarmos os programas, nós estaremos comemorando o ano que se aproxima Gravamos com Roseli Galvez e com Gisela Alexandre Rose, mais um ano se vai sem percebermos Passamos a vida limpo? Por que isso acontece? Então, essa expressão passar a limpo nós podemos associá-la até quando fazemos uma prova Então, escolar, né? Acadêmica Então nós fazemos, rascunhamos tudo Fazemos todas as, colocamos no papel todas as nossas ideias Mas antes de entregá-la, nós às vezes passamos a limpo Então, o que significa isso? Corrigir os erros depois de analisá-los Vocês estão ouvindo? Corrigimos os erros e aí nós passamos a limpo Então, no ano que se inicia, acreditamos que seja interessante usarmos essa... Como se faz nessa expressão passar a limpo É uma retomada, é uma reflexão de tudo aquilo que fizemos durante o ano de 2016 Ver os erros, ver os acertos E aí, para 2017, planejarmos uma situação nova Contando com a reparação dos nossos erros Modificando, modificando-os para que tenhamos um 2017 melhor Gisela, será que conseguimos cumprir nossos objetivos? Não, dona Nena, depende onde nós vamos colocar os nossos objetivos Porque se nós formos pessoas ambiciosas Pessoas que desejam coisas muito maiores do que nossas possibilidades É claro que nós não vamos conseguir Nós vamos ficar mais frustrados Aquilo que a Rose disse, de nós passarmos a limpo E analisarmos o que vamos fazer no ano próximo Neste ano que está começando É que vai definir se a gente vai ficar ou não bem Se vai melhorar ou não Depende de onde nós colocarmos os objetivos Agora, se a gente fizer uma análise A gente vai ter que procurar não cometer os mesmos erros Que cometeu nesse ano que está terminando E por que somos tão desplicentes durante o ano todo E nem vemos o tempo passar Nós acabamos de falar, estamos terminando o ano Parece que foi ontem que começou É para algumas pessoas até correram um pouco mais depressa Dona Nena, então, o tempo passa, é rápido Quando as pessoas começam a assumir coisas Que elas nem precisariam fazer Esse é o problema Porque nós temos o hábito de distribuir mal Os nossos objetivos As nossas tarefas Fazemos muitas coisas inúteis Que não vão resultar em nenhum benefício Até moral, não vou nem falar pessoal, material Mas a gente realmente tem esse problema Não conseguimos distribuir as coisas As tarefas que precisamos executar Roseli, devemos nos culpar pelo que não conseguimos realizar Porque às vezes nós queremos realizar tantas coisas durante o ano Não conseguimos fazê-lo Essa palavra culpa é uma palavra muito pesada Então quando nós falamos em culpa Essa palavra traz com ela Porque a energia, ela se fixa nas palavras Então essa palavra culpa traz aquela energia Que futura ansiedade Aquela angústia Então não devemos nos culpar de nada que fazemos de errado Mas devemos sim fazer uma boa análise do que fazemos de errado E buscar no erro a reparação A mudança, a transformação Então essa análise bem feita Não precisamos nos culpar Mas fazer a reflexão E buscar um planejamento Sem essa conotação ansiosa e angustiosa da culpa Mas da reparação Gisela, será que nos tornamos melhores em algum ponto do nosso modo de ser? Quando nós fazemos essa análise Será que nós achamos realmente profunda? Porque tem muitas pessoas que não assumem os seus erros Ou não assumimos Mas dona Nena, essa questão de Será que nós fizemos o correto? Nós agimos muito pela intuição Agimos muitas vezes pelo raciocínio Depende de cada um de nós Nós quando temos tarefas a cumprir Nós temos aquelas que são imediatas E temos aquelas que a gente vai inventando A gente pode ter sucesso ou não Então nós podemos realizar ou não Nós temos o nosso arbítrio E nós temos que nos esforçar Se a gente se esforça Não há por que ter culpa Exatamente Se a gente se esforçou muito para conseguir uma coisa e não conseguiu Não é preciso se sentir mal Porque às vezes é melhor que aquilo não aconteça para nós E na realidade é a forma como vemos o erro Exato Porque quando nós vemos o erro de uma forma negativa Então isso gera esse movimento desse mal estar Mas quando vemos o erro como uma forma de aprendizado Nós aprendemos através do erro E quando nós nos modificamos Aí sim a nossa experiência se torna sólida Aí nós dizemos que realmente Nós tomamos consciência E dali para frente nós vamos nos comportar de uma maneira diferente Então dona Nena é sempre positivo Mesmo quando nós Com erros, com acertos É sempre positivo Agora Roseli, você falou exatamente nisso Não nos culparmos Como não desanimar de fazer todos os anos os mesmos desejos Por quê? Bom, eu quero fazer isso Está começando o ano Como por exemplo Eu vou fazer regime Porque eu estou muito gorda Mas chega o primeiro de ano E aquela mesa farta E o nosso desejo de emagrecer Fica para o ano que vem E nós vamos comendo o ano todo O ano todo E desejos pequenos assim Ou desejos grandes Então como não desanimar Se nós não temos força para cumpri-los? Primeiro lugar Quando nós fazemos o nosso planejamento Esse planejamento tem que ser bem feito Então nós temos que fazer um planejamento Tendo consciência das nossas possibilidades E das nossas limitações Então quando planejamos algo Que a gente nem tem condição Que sabe que não vai ter condição De assumi-lo Então é melhor não planejar Nós temos que ter uma expectativa Menor em relação aos nossos desejos E aí sim Tentar colocá-los em prática Mas o que é muito importante É contar com sentimentos como Esperança e fé Quando a gente acredita naquilo Que a gente tem como proposta e objetivo E quando a gente tem essa esperança Confiando até num plano maior Que vai nos ajudar Que vai nos auxiliar E aí nós trabalhamos com o pensamento otimista O que é o pensamento? O pensamento é movimento Pensamento é energia em movimento Então quando nós vamos direcionando O nosso pensamento Dentro dos nossos objetivos E eles são objetivos plausíveis E objetivos focados no bem A espiritualidade maior Que nos acompanha Nos auxilia E nós conseguimos atingi-los Gisela Em tempo de tantas crises políticas Econômicas Religiosas Como manter os sonhos E o pensamento positivo Como falou a Rose Dona Nena Na verdade a grande multidão De moradores ou habitantes da terra Não planeja além da semana seguinte Exatamente Não tem noção do que vai ser Do que vai ser O que que acontece É que nós estamos vivendo um surto Um pico de materialismo De pessoas que querem o imediato Querem tudo E aí você tem essa confusão Que nós temos aí Não é? Uma crise de tudo que é lado Se nós não pararmos um pouco Para darmos um tempo Para essa organização da vida Considerando que estamos aqui no momento É um pedaço de tempo nosso Que o tempo é eterno Nós estamos aqui vivendo um momento Se nós não pensarmos Na expectativa que a doutrina espírita dá De um mundo futuro Da vida futura E nós estamos construindo o futuro A próxima existência As outras Agora Realmente nós não temos alternativa Não tem saída Dona Nena Não há saída Então o que se recomenda Nós temos calma Nós temos que ser mais equilibrados Mais tolerantes Mais gente Mais humana Mais com contato com as pessoas Com conversa Com diálogo Com calma É a solução É o caminho que nós temos E o respeito com o nosso semelhante Né, Gisela? Que hoje em dia Falta muito Esse sentido De respeitar o nosso próximo Então eu tenho as minhas necessidades Eu tenho os meus interesses E eu fico focada Nas minhas necessidades E nos meus interesses E é daí que surge Toda essa crise Que nós estamos vivendo Essas questões De corrupção É o individualismo É o individualismo Essa vivência pessoal Quando a gente tem que ampliar Isso para o social Pois é Mas vocês estão falando Exatamente Nessa Nessa alegria Nessa esperança Que nós devemos ter Mas será que muitas vezes Para essas pessoas Desalentadas Inritadas Desesperadas Isso Não pode ser mal interpretado Dá para manter Essa alegria Diante de tantos desafios Por quê? É difícil E até dizer bom dia Incomoda as pessoas Bom dia por quê? Por quê? Por que incomoda? Mas é verdade O ser feliz Parece que estar feliz Porque a felicidade É um estado de espírito A felicidade É algo que nós conquistamos Através dos tempos Nós vamos aprendendo Apesar das adversidades Nós vamos nos superando E vamos sendo felizes Então Isso é uma conquista do espírito Então Essas pessoas Que são muito deprimidas Que são muito pessimistas É o ponto negativo É o ponto negativo Então Como trabalhar com esse ponto negativo? Contrapondo O pensamento Negativo Contrapondo Esse pensamento Pessimisto Pessimista E encontrando Nela E no dia a dia dela Situações Das quais Ela possa se sentir feliz Porque a felicidade Está em qualquer lugar Em qualquer movimento Que a gente faça Na natureza A gente encontra Uma felicidade De olhar Uma coisa bonita Observar Um objeto De arte Isso traz alegria No coração Escutar Uma boa música Olhar um ambiente Bem decorado Tudo isso Traz alegria Quando a pessoa Se comporta Com esse pensamento Positivo E quando você Depara com uma pessoa Negativa Gisele E muitos Ficam até Tristes Quem não tem Alguém próximo Próximo E que você Vai falar isso tudo Porque às vezes Você chega Quando você Vai abraçar a pessoa Ela já diz Ela fica com a coluna Ai mas me doi tanto Como é que você vai Ah não vou bem não Eu estou mal Isso é contagioso É contagioso Como é que vamos proceder Então dona Helena A gente tem que Olha a gente tem que vigiar Muito, muito, muito Os nossos pensamentos Porque nós temos Essa capacidade De induzir Um bom pensamento Pois é Nós temos Agora nós temos Que vigiar o nosso E tentar Auxiliar o outro Com um bom pensamento Agora se você Prestar atenção Como que as pessoas Estão perdidas Que não param Para isso Para dar um bom pensamento A gente dirigir Para o próximo Que é uma caridade É uma forma De ajudá-la Mas e como por exemplo Quando você se depara Com uma pessoa Que queria realizar Alguma coisa E esse sonho Não foi realizado Como você consola? Dona Helena A gente Entre os espíritas A gente diz que gostamos De sofrer Não é? Porque nós encontramos Felicidade E no sofrimento Para os não espíritas Para os não espíritas São eles que falam isso Nós sabemos Que nós temos Nós podemos Orientar essa pessoa Porque se ela não conseguiu Aquilo que ela queria Aquilo que falamos Ou aquilo poderia até Ser prejudicial a ela Também Ou que é importante Para que ela tenha Uma lição Dessa experiência Que não foi boa Na ótica dela Mas toda experiência É positiva Se a gente não aproveita Naquele momento É uma coisa Que a gente vai entender No futuro A gente precisa deixar De ser tão imediatista Aprender a lidar Com as frustrações Com as frustrações E com o fracasso Com o fracasso Quantas pessoas Não fracassam totalmente E depois se levantam O fracasso na realidade Não é um fracasso Quando essa pessoa sente Que aquilo Na vida material Na vida terrestre Ela se sentiu Talvez uma fracassada Porque não conquistou Algumas coisas Que ela considerava Como prioridade importante Quando ela chegar No plano espiritual Ela vai se deparar Que se ela soube Trabalhar bem Aqui no material No plano espiritual Ela vai se deparar Talvez com a situação De que aquilo Para ela foi Proveitoso De que aquilo Foi um sucesso É ótica É bem como você falou Depende da ótica Que você analisa E olha Agora nós vamos Exatamente analisar O Feliz Ano Novo Numa rede De comunicação Hoje é fácil Você faz a mensagem Ou nós mandamos É a mesma coisa Do que quando você desejava Fazendo uma visita Levando um pedaço Do bolo Do bolo Que você fez O abraço Parece que esse Ano Novo Pela rede social Ele não está um pouco frio? Sem dúvida A rede social De forma nenhuma Nós podemos vê-la De uma forma negativa Ela é muito positiva Ela é muito boa Ela traz muitas informações E ela nos ajuda muito Em vários campos Inclusive no educacional E nós vamos tomando ciência Hoje em loco De tudo o que acontece No mundo Então as redes sociais Quando as pessoas Nós vemos lá No Facebook Nessas redes De relacionamento social Mil e tantos amigos Quatrocentos e tantos amigos Quinhentos e tantos amigos Antropologicamente falando É impossível Será que de fato São amigos? Então essa é a tal Amizade superficial É algo que falta Exatamente Esse contato físico Esse olho no olho Esse abraço carinhoso Isso faz falta Isso nós ainda Somos seres humanos E nós precisamos ainda Dessa coisa física Dessa coisa material Desse contato do olho no olho Dessa fala E dessa escuta Para isso nós temos Os cinco sentidos ainda Não é verdade? Exato E isso nas redes sociais Eu acho que não é a mesma coisa Mensagem não Vamos a um próximo intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos Conversando hoje Com Roseli Galvez E Gisela Alexandre Gisela Muitas vezes não percebemos Quantas coisas boas Também nos acontecem Durante o ano Exatamente isso Que a Rose falou Aquele abraço Aquela pessoa Que esteve conosco O ano inteiro Passou despercebido Dona Nena Normalmente a gente se lembra Das coisas Que são ruins Que não são assim Agradáveis Ou que nos marcaram Que nos deixaram triste Nós nos lembramos muito disso Mas coisas boas E a vida também Ela é constituída De coisas pequenas Ela não é constituída Só de grandes eventos Não é? Mas aquele cotidiano Aquele abraço De um filho De um neto Não é? Um abraço De um pai Ou tratar De uma mãe Ou ir fazer uma visita Ou receber uma visita De uma pessoa Quantas coisas boas E pequenas Que vão acontecendo E que nós precisamos Delas As vezes até Um telefonema É melhor Do que uma mensagem Melhor Foi por viajosa Agora Reconhecer O que se fez de bom É ser vaidoso Porque se nós passamos o ano E fizermos esse balanço Que dissemos no início Reconhecer também O que se fez de bom É bom Não é? É positivo É muito bom E não é vaidoso Dona Nena Não é ser vaidoso Não é a pessoa Achar que foi o melhor Não é? É que outra pessoa Não faria isso É nesse sentido Mas nesse balanço Que a gente falou Desde o início Do programa Nessa análise A gente tem que saber Identificar o que fez certo E o que fez errado Não é? É claro São os excessos Eu acho que é errado Então você falou mesmo Esse excesso Da pessoa se considerar A melhor Isso é um excesso Porque pode ser ainda melhor É positivo É positivo É melhorando sempre O fato de fazer essa análise Do positivo É pra que ela continue A fazer da mesma forma Então aquilo deu certo É positivo Então aqui eu não preciso mexer Eu não preciso reparar Eu posso tentar superar Pra poder ser melhor Então eu sempre tenho Que fazer essa análise Mas é extremamente positiva Nada vaidoso Gisela Como podemos melhor Traçar nossos planos Para o ano que se inicia Você Você já traçou planos Para alguma coisa Dona Nena Estou como aquela multidão Que eu falei Que está programando Para a semana que vem Mas assim Cada um tem uma Particularidade na sua vida Enfim Existem fases Até o plano Que está passando Exatamente São fases Que cada um tem na sua vida O que a gente recomenda Realmente Fazer essa análise Que a Rosi tem falado Insistido Que a gente é desorganizado Mesmo Né Dona Nena Estabelecer aqueles objetivos Assim Eu quero isso Que seja bom pra mim E que não prejudique ninguém Em primeiro lugar Que não prejudique ninguém Eu vou me esforçar E vou batalhar Pra conseguir isso Seja um bem material Seja um bem moral Digamos Um valor moral Até físico Cuidar da nossa saúde Que é importante Sem dúvida É o tal do regime Que vai começar sempre Na vida da vida Enfim Essas coisas Nunca dão certo Agora Independe da idade Traçar planos Porque o jovem Ele traça muitos planos Para o futuro Mas por exemplo Quem está atravessando Aquela fase Já da fronteira Do mundo espiritual Traçar planos Para o ano inteiro A longo prazo É válido Não tem condição Fica difícil mesmo A longo prazo não Mas assim Tudo que fez de bom E auxiliar Transmitir as suas Para os mais idosos Para os que estão aí Na terceira idade O transmitir Toda a sua experiência Tudo aquilo que fez de bom Durante a sua vida Essa retrospectiva Transmitida aos filhos Aos netos Às vezes aos bisnetos Isso também é uma planificação Viável e positiva E dentro das possibilidades Do idoso É a transmissão De todas as suas experiências Que vão estar cultivando Todas as experiências Que estão por vir Dos nossos jovens E dos nossos pequenos Então não existe pessimismo Na idade Para traçar planos Para o futuro Não dona Nene Eu acho até que o jovem Hoje já não está planejando Tanto como antigamente Eu acho que hoje As pessoas de média idade A mais idade Sim Estão fazendo Porque nós temos que ir atrás Dos nossos sonhos Pois é Nessa questão E eu acho que só é velho Quem não tem sonhos Agora A ociosidade Eu acho que como a gente Vinha falando do pessimismo E da dificuldade A acomodação A acomodação E a ociosidade É o que gera Todos esses pensamentos Negativos e pessimistas Então Esse trabalho Por exemplo Um trabalho voluntário Uma pessoa que já teve Uma profissão Que já trabalhou Durante muito tempo Naquela profissão Um trabalho voluntário Dedicar A alguma instituição Que ela frequente Fazer esse trabalho Traz alegria E é um projeto De continuidade De vida Sim Que ela pode planejar Dando sequência E esta Para terminarmos Gisela E esta visão Apocalíptica Do mundo Esse pessimismo Que está girando Podemos realmente Pensar nesta faixa Viratória Donariano O pessimismo Virou moda Virou moda Pessoa que não é pessimista Não é admirada Isso vende Isso daí Dá status Então Houve uma época Já na humanidade Que foi assim O pessimismo Não é Mas nós temos que Filtrar tudo isso daí Ter confiança No futuro Porque Deus Não ia nos colocar Em arapuca Nenhuma Muito bom Não é Você vê Gisela Já está Transmitindo Aquilo que eu ia pedir A todas A vocês duas A mensagem De um ano Mais alegre Eu gostaria Que você Desse sua mensagem Rose E depois Gisela A mensagem Que a gente Procura passar Para um ano Novo Para um ano De 2017 É uma mensagem De esperança De fé De um planejamento Com objetivos Que possa nos transmitir Alegria de viver Alegria em conviver Com a nossa família Conviver com o nosso Semelhante Conviver no trabalho Com equilíbrio Com vontade De ser feliz E também a parte Que eu posso desejar Dona Nena A todos nós Que estamos aqui Tolerância Vamos desacelerar Um pouco Esses ânimos Tão exaltados Que nós estamos tendo E a lição Número um A zerésima lição De Jesus Vamos nos amar É só isso Que Jesus nos pediu E não é tão difícil Assim E para terminar Eu desejaria A vocês A continuidade Depois de tantos Anos de trabalho Mais um ano Conosco Juntos No programa Vida Além da vida Até o próximo Programa Se Deus quiser Tchau